Tarso, uma vez que o produtor já fez um derivativo, ele já montou uma estrutura de rede para a produção dele, como é que ele pode, depois da produção, depois de tudo já pago, tudo certinho, como é que ele pode perceber que deu certo, que foi positivo, como é que ele pode mensurar essa posição dele? Bacana, a principal análise que ele precisa fazer, depois de um ano safra, onde ele fez uma estrutura de rede mesmo, é o quanto que isso foi eficaz para ele, é o índice de eficácia, índice de eficiência dessa estrutura de fato que ele fez, então como é que ele vê isso? Ele precisa enxergar qual que era o cenário anterior que ele imaginava com a proteção, e aí cenário de patamar de preço de insumos, patamar de formação de preço do produto dele, e aí ao final ele vê se, de fato, esse cenário que ele projetou se concretizou, mesmo com variações adversas ou não que ele possa ter tido ao longo do ano safra. Então isso acaba naturalmente sendo uma análise mesmo de aquilo que ele protegeu, de fato foi protegido, aquilo que ele contratou em termos de proteção, de fato entregou para ele o que ele estava imaginando. No fundo essa previsibilidade que a gente está falando se concretizou ou não. É não necessariamente porque o ajuste foi negativo da parte do cliente, significa que foi uma decisão equivocada, muito pelo contrário, às vezes é isso que vai garantir numa próxima vez que o ajuste seja positivo. Exatamente. Depois que o produtor já se planejou e ele já definiu qual que é o cenário que ele quer ter em termos de proteção e de níveis de preços ali, aí o ajuste a débito ou a crédito vai ser naturalmente uma consequência disso, sem querer dizer que foi o que ele perdeu, se teve um ajuste a pagar ou ganhou se teve um ajuste a receber. Porque no fundo ele tem que olhar o que foi que aconteceu no final das contas, com o ajuste que ele teve e com o preço do insumo que ele comprou ou o preço do produto que ele viveu.